Fala galera, Danilo aqui, canal Pujucar. Gente, desde quando as novas regras do IPVA começaram a acontecer aqui para o PCD, a isenção, no estado de São Paulo, a gente sabe que assim, muita coisa começou a acontecer junto. O Ministério Público lá, nesses dias, ele moveu um inquérito contra a Secretaria da Fazenda ali, pedindo explicações de como que realmente iam ficar essas regras, porque estava uma coisa muito bagunçada ainda, a questão de adaptação, letra na CNH e tudo mais. Ela tinha dado um prazo de 20 dias para a Secretaria da Fazenda se pronunciar. Isso aconteceu bem menos do que os 20 dias, foi muito rápido assim. Ela já colocou no site as informações, as novas regras, o porquê e um monte de coisa. Só que mesmo com isso, as pessoas não se deram por satisfeitas. Ainda eu vejo muita gente brigando, se unindo, tentando reverter a situação. Eu estava lendo, pesquisando, eu vi que o próprio Ministério Público, advogados, advogados da UAB, pessoas que trabalham ali em defesa das pessoas com deficiência, dos direitos das pessoas com deficiência, até empresa privada. Eu vi que tem até empresa privada ali trabalhando, tentando combater isso. Seja buscando informações na lei, sejam buscando informações a respeito dos conhecimentos que muita gente tem nessa área. Pra quê? Pra tentar modificar isso. Até deputada, né? Eu vi que tem até deputada envolvida, tentando alterar alguma coisa. Pra quê? Pra que as isenções, aliás, a isenção exata ali do IPVA, aqui no Estado de São Paulo, ela não fique da maneira que está. Aqui. É pra quem tem carro adaptado, quem for condutor. Todas as outras pessoas que não tem adaptação, mas são deficientes, vão perder. Exceto quem não é condutor, incapaz de dirigir o carro. Então mudou realmente muita coisa, né? Tem muita... O governo falou que foi muita fraude, não sei o quê. Mas de uma certa maneira, a gente tem que ver também que assim, a informação chegou pra muitas pessoas que não sabiam desse direito. Então, o fato de muitas pessoas estarem conseguindo, estarem indo atrás de buscar o direito da isenção do IPVA, claro, deve ter fraude, deve ter fraude, deve ter gente ali que quer dar um jeitinho, com certeza. Mas uma boa parte também é de pessoas que não sabiam. Elas simplesmente não sabiam. Depois com a chegada da internet, um monte de canal, né? Um monte de rede social publicando e informando, elas começaram a saber. Então o número de pedido também cresceu. Então tem que levar em conta isso aí também. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês? Pra que vocês fiquem atualizados, não... Exatamente, isso aí não acabou, né? Muita gente ainda está tentando combater de uma forma legal, né? De uma forma ali realmente baseada em muitos argumentos inteligentes pra que isso seja modificado. Só que a gente tá meio que num momento ali que tá meio que um problema, né? Tá meio que um probleminha. Por quê? Porque saíram, né, todos esses órgãos aí que trabalham, né, em prol do direito da pessoa com deficiência, eles pararam, entraram em recesso agora no dia 16, se eu não me engano, né? E eles só vão voltar a trabalhar lá em janeiro. E o que que tá acontecendo nesse meio tempo? O IPVA, né? Licenciamento DPVAT, né? Pra você regularizar o documento do carro, beleza, vai ter que fazer. Mas o IPVA, ele já tá disponível pras pessoas consultarem e quem quiser fazer o pagamento. Só que a primeira cobrança, ela vem justamente em janeiro. Então, assim, o que que eu tava pensando, né? Se vão voltar a trabalhar em janeiro, com certeza vão voltar ali a rever todo esse trabalho pra tentar combater essas regras aí da isenção. Só que como a primeira parcela vence também em janeiro, pra não ficar com multa, né, juros aí, ficar com débito em aberto, dá pra pelo menos tentar regularizar a primeira parcela e você não ficar aí devendo, né, não pagar juros e multa à toa. Só que a segunda parcela você não necessariamente precisa pagar, e nem a terceira. Então quem vai pagar o IPVA de uma vez, eu daria uma sugestão, não pague, não faça isso. Pague só a que tem que regularizar agora pra você não ficar com débito em aberto. Por quê? Porque já pensou se você paga tudo, e aí em janeiro o pessoal volta, começa a ir pra cima de novo, e aí consegue alguma coisa? Consegue alguma alteração, alguma suspensão, alguma modificação aí nessas leis, nessas regras? Então assim, você já pagou o IPVA inteiro. Então o que que dá pra fazer? Regulariza o que tem que regularizar a primeira, né? Qualquer novidade que acontecer em janeiro, fevereiro, antes de vencer a segunda, a gente fica informado, a gente fica por dentro, pra saber exatamente o que que vai acontecer, né? Então dá pra fazer isso com calma, pra que você não fique no prejuízo de pagar multa e juros à toa, e também ficar com o débito aí pendente, mas você também não precisa se entregar ao jogo e pagar tudo de uma vez. Porque pode acontecer mudança sim, né? As coisas acontecem muito rápido. Não é exatamente uma coisa que vai ficar definitiva, pra sempre. Pode ter sempre alteração. Por isso que é legal a gente ficar informado, atualizado, acompanhando, pra saber exatamente o que que tá acontecendo, e não ficar perdidos aí fazendo as coisas aí sem conhecimento e informação. Valeu? Quem ficou com dúvida aí, deixa nos comentários, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!